Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Gente, esse aqui é o meu cachorro, aqui do Canil São Severino. Um dos nossos cães. Esse é o Max, tá? Um dos nossos padrinhadores. Passo da raça, pastor belga, malinaó. Gente, vou apresentar pra vocês dois filhotes dele, tá? Dois filhos dele, macho, que a gente recebeu como pagamento. Não podem deixar, Rael, se eles à vontade. Daqui a pouco apresento ele pra galera. Esse aqui é o meu filho, Rael, como sempre, tá me ajudando. O enforcador tá enrolando ele, ele vai sentir um desconforto, tá? Então assim, pega no enforcador e fica dando carinho nele. Isso, assim, ele gosta sim. Pronto, esse é meu filho, Rael, né? O Max. Então gente, é o seguinte, a gente vai apresentar dois cães que a gente recebeu como pagamento de cruza. A gente cruzou o Max com uma cadela muito boa e um já entrou na fita já, essa coisa linda já aí. Esses são os dois filhotes que a gente recebeu de pagamento de cobertura, tá gente? Esses filhotes a gente vai registrar ele como Atlas. Esse é o Atlas. Vem escuro, tá? Machinho. Faz três vacinas, prontinho. E aquele rapaz ali, ó. O clarinho. O Axis. Olha aí. É, esse é o Axis. E esse, cadê o Atlas? E esse é o Atlas. E esse é o paizão, o Max, tá gente? Esse aqui é o Atlas, olha que cachorro bonito. Esse é o Atlas. E esse aqui, ó. É o Axis. Beleza, gente? Já estão todos vacinados. Todos vacinados. Filho dessa fera aqui, vacinados. Vermifugados. O Max é um cachorro que é de boa com todos os animais. A gente socializou ele com todos os animais. Ele se dá bem aqui. Pois é, isso aí. Você que é um filho dessa fera aqui do Max. Tá aí, tá? A gente tem esses dois cães. Os dois filhotes estão com um raiuzinho. Um clarinho, que é o Axis. E tem um furvo encarvoado. Bem escuro, da forma que a galera gosta, tá? Que é o Atlas. Beleza, galera? Esses filhotes já estão na pronta entrega. Esses filhotes já estão com as três vacinas importadas, tá? Esses filhotes a gente indica pra pessoas que estão começando com a raça. Pra quem procura um cachorro pra nascer amigo da família e pra que faça guarda e proteção. Pronto, é isso aí, rapaziada. Esse aí é o Axis. Será registrado com o Axis. São Severino. Filho do Max. Com a Luna. Tá? Lindo machinho. Já todo vacinado. Na pronta entrega. Esse cachorro, como eu falei, é pra quem tá começando com a raça pastor belga. Malinor. Vamos ver o próximo. Esse daí é o Atlas. É o Atlas São Severino. Também nas mesmas condições do irmão. Ele já está com as três vacinas. Né? E esse aí é o Max. A gente tá fazendo uma brincadeira com o Max agora. Nada profissional, tá, gente? Apenas um testezinho pra ver se o Max tem coragem de morder o pai. Vamos ver. Então, eu sem luva. Dando uma de malandro. Mandei minha esposa dar o comando pra esse cara de cachorro. Vamos ver. Vamos ver o que é que dá. Olha que esse bicho veio pra cima, rapaz. Do próprio dono. Que fera é essa? Será que esse cara tem coragem de me morder? Eu tô sem luva. Será que esse cara tem coragem de me morder? Pera aí. Deixa eu pegar a luva e testar ele. Cheguei na malandragem. Como quem não quer nada. Fingindo sem amigo. Mas, na verdade... Sou nada de amigo. Vamos ver se ele vai me morder mesmo. Morde, morde bonito. Morde com a mordida cheia. Não é beliscãozinho, não. É com a mordida cheia. Ai, ai, ai. E aí, grandão? Vai morder agora? Vai não? Vai me morder não, meu lindo? Fala pra mim. Vai dar um beijo em mim, é? Vai dar um beijo em mim, é? É, meu lindo? Vai me dar beijo? Vai me morder não? Tava querendo me morder? Ai. Esse safado. Tava querendo me morder? Parafase. Só porque a mãe dele tava dando comando. Você é um meninão, rapaz. Tua mãe tava dando comando. Do ator. E tu tava querendo me morder, foi? Eu fui sem luva. Depois eu fui com a luva e tu tava querendo me morder. Eu não acredito não, Maxi. É meu, Vicinho. É o meu lindo, rapaz. Valeu, gente. Valeu, gente. Só pra dizer pra vocês. Aquilo aí foi só um simples... Só pra aqui. Olha aqui. Olha aqui. Um simples treinamento, tá? Se ele quisesse me engolir, ele me engolir era agora. Meu Deus do céu. Ô, nego, fica quieto. Fica quieto. Vou te mostrar? Fica quieto aqui pra eu te mostrar. Beleza? Então é isso aí. A gente tá com os filhotes. Deixa eu tentar trocar de mão. Vem cá, Maxi. A gente tá com os filhotes dessa fera, né? Como vocês viram. Então é isso aí. Entre em contato. Tá aí o telefone pra contato. Pra vocês terem o filho do... O meu lindo Maxi aqui. Né? Queria me morder, rapaz. Eu não tô acreditando não. Logo você queria morder o seu pai. Que não. Diga assim. A minha mãe me deu o comando. A minha mãe me deu o comando. Pra eu morder você, pai. Aí eu disse, pronto. Já que... Minha mãe me deu o comando pra eu morder. Então eu fui pra cima. É isso aí. Eu mexei com a minha mãe. A gente mete os dentes. Com luva, sem luva. Aqui tem esse negócio de viciar de brinquedo. Não. Viciar de luva não. Porque tem cachorro, gente, que só morde com a luva. Aqui não. Aqui morde sem luva também. Inclusive o dono se deu o comando. Né? Tu tem a imagem do cão. Tu é o cachorro da imagem do cão. Tem o cão. Tem o cão aqui. Tem o cão. Pesado, viu? Pesado. Valeu. Tchau. Tchau.